Mais uma vez, a pedido das Forças Armadas, o TSE cedeu mais um pouquinho e divulgou as respostas aos questionamentos feitos pelos militares à idoneidade das eleições. Dora Kramer, não estamos cedendo demais a pressões completamente injustificadas sobre as eleições? Dora, bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Olha, aqui eu acho que não foi feita uma concessão, não. Até porque o teor das respostas do TSE é bastante assertivo e detalhado. A concessão, Megali, foi feita lá atrás, que a gente olhando a ideia na época de chamar as Forças Armadas, assim como outras entidades participam da Comissão de Transparência, parecia boa. Mas acabou dando tudo errado, porque as Forças Armadas desvirtuaram esse convite, que era pra participar e tentaram assumir o lugar do Tribunal Superior Eleitoral e comandar e controlar o sistema, né? E aí hoje se viu que então que foi um equívoco. Bom, tá feito e por isso que agora se discute, o Tribunal discute encerrar os trabalhos dessa comissão. Bom, com a história, com a confusão montada, o TSE não teria outro motivo a não ser publicar os questionamentos. Até porque não haveria por que não publicar. E ao publicar, eu acho que não ficou legal para as Forças Armadas não, sabe, gente? Porque o TSE deu uma resposta técnica, detalhada, assertiva, das sete solicitações, recusou peritoriamente três. As outras questionou de uma maneira que não ficou bom para as Forças Armadas, que demonstrou completo desconhecimento do sistema eleitoral com perguntas absolutamente equivocadas, equívocos apontados nessa resposta. Então, eu acho que ali o TSE primeiro reconheceu que era preciso dar um chega para lá, traçar uma delimitação para corrigir aquele equívoco inicial por desvirtuamento do convite do que era aquela ideia. Agora, vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. Se for encerrada a comissão mesmo, o presidente Jair Bolsonaro não vai parar os questionamentos. Vai dizer que a comissão foi encerrada e isso mostra que não tem transparência, blá, blá, blá. Então, isso vai continuar. E vamos ver como é que os militares agora vão se comportar diante disso. Se continuam dançando essa música tocada pelo presidente da República ou se vão perseguir, perceber que realmente ultrapassaram uma linha que não deve ser ultrapassada nunca. É, era exatamente o que eu dizia mais cedo, Dora. De Bolsonaro você espera um discurso golpista, um constante tensionamento. Ele jamais demonstrou respeito pelas instituições republicanas, pela democracia de uma forma geral. Então, não é nenhuma surpresa que ele adote esse discurso armando a cama para uma possível virada de mesa em outubro. Agora, esse é o momento perfeito para os militares se recolherem. E se não o fizerem, a coisa começa a ficar preocupante, porque a gente vai ficar imaginando até quando eles vão fornecer guarida e dar respaldo a esse discurso do presidente. Concordo muito com você. Esse é o momento das forças armadas fazerem uma escolha. Essa é a escolha que você contou. Concordo, achei perfeita a colocação. É, já nem deveriam ter entrado nessa, mas esse é o momento disso aí. Dora, alguma consideração a respeito de eleição, terceira via? A gente estava discutindo aqui mais cedo, não está na pauta, mas temos dois minutinhos ainda, se aqueles que se dizem os representantes do Centro Democrático vão conseguir lançar uma candidatura comum até o dia 18, como prometeram. Dia 18 é quarta-feira que vem. Gente, estou achando absolutamente difícil, porque a gente não vê cheiro disso. Você sabe que ontem ainda eu fui no almoço e lá estava o Carlos Augusto Montenegro. Eis IBOPE, atual IPEC, né? E ele, aí eu perguntei justamente isso, a questão da terceira via para ele. Aí ele disse, qual terceira via? O quê? Terceira via, primeiro é que ele faz análise. Terceira via é o Ciro, está posto. Seria uma quarta via. E o Montenegro não vê a menor possibilidade. Já acha que caminha mesmo para esse quadro de Lula e Bolsonaro em outubro. E agora, semana que vem, né, gente? Tem uma semana para essa data marcada, para o lançamento de candidatura. E o que a gente ouve falar? A notícia de hoje, né, é o quê? É a Simone Tebet convidando o Dória para ser vice, o Dória não querendo ser vice. Enfim, nada, né? Eu acho que essa coisa, viu, Megali? Ela terminou bem pior do que começou, do que esperava. Porque podia, assim, terminar uma candidatura que não fosse competitiva. Mas terminou em derretimento, né? Não sei se vocês concordam. Eu sei que essa história daria um bom livro, né? De alguém que fizesse uma investigação ali de bastidores. Deve ter muita história engraçada, né? Dessa corrida maluca aí, pela indicação, para ocupar esse espaço que a gente acabou batizando de terceira via. Eu acho que teria muita história legal de bastidores ali. Fica a dica para quem tiver energia para isso. O espaço dos 3%, né? Exato. O espaço dos 3%. A turma do rodapé. A turma dos 3%. Pronto, já tem o título do livro. A turma do rodapé.